Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estere! Viva! E hoje nós viemos com o desafio da cor, depois de muito tempo. E a cor de hoje é uma cor que a Diva não pode saber, mas eu vou falar aqui pra vocês. Tá bom? Então, bora lá! Não esquece de deixar seu like, se inscrever no... Anão! Então, vamos... Gente, então vamos começar esse desafio. Tô entrando aqui na parte de cabelos e a Diva tá olhando algumas coisas. O que que você tá olhando aí, filha? Hum... Roxo. É roxo, mas a gente não vai levar roxo hoje. Mas é roxo! Mas agora eu quero ver o vídeo roxo! Não falei não, é outra cor. Ela não sabe. Calma! Não é roxo! O que que você tá tentando pegar aí, Diva? Você quer levar isso aqui? Quer? Tá bom. Pode. Pode levar. Não, não, não. Só um, né, filha? Encostou no outro já. Ó, pai, já encostou no outro. Já vamos ter que levar. Vou colocar aqui, ó. Agora ela fez de propósito, gente. Ela encostou aí, mas eu... Para de encostar. Para de encostar. Para de encostar, tá? Olha ali, gente. Já vou ter que levar três itens de cabelo. Só de cabelo. Giovana! O que que você tá fazendo, Giovana? Não, filho, é... Deu de encostar. Amor, será que ela já sacou a cor? A minha filha tá cada dia mais esperta. Meu, olha isso. Deu, Giovana. Corre aqui, amor. Ó, me ajuda. Tá, vamos sair desse corredor. Que vocês vão estar me dando prejuízo com cor de cabelo. Filha! Filha! Não, não faz isso comigo. Não faz isso comigo, Giovana. Olha ali, papai. Não acredito. Ela tá muito esperta, cara. Eu nunca mais faço esse desafio. Porque, gente, quando... A última vez que eu fiz esse desafio, ela não tava tão esperta assim. Eu acho que ela já sacou a cor, pai. Você viu? Antes ela não sacava. Não vou mais gastar meu dinheiro com isso, não. Não vou fazer mais esse desafio nunca mais. Gente, olha ali. Mais uma vez a diva ataca. Filha. Filha. O que que você tá fazendo, Giovana? Não faz isso. Pai, eu tô tendo muito prejuízo. Minha pressão. Minha pressão tá baixa, Giovana. Deu? Deu. Não vou me encostar mais em nada. Ó, vou guardar esses aqui. Que tão aqui. Vamos colocar tudo aqui, pai. Não, filha. Eu viro pro lado e ela já tá pegando mais, pai. Não, Giovana. Gente, olha o tanto de lencinho que a diva pegou. Eu não acredito. Deu de me fazer gastar, tá? Olha isso. Jesus. Tem aí cinco o ano todo. Não deu não, amor. Não dá, não dá nada. Não dá. Não dá nada. Ó, gente. Chegamos em mais um corredor. E a diva... Ah, não. Giovana. Deu, né? Que isso é rindo tanto? Você tá me zoando, cara. Olha ali, ela encosta de propósito. Olha como tá o resultado do nosso carrinho. Bem pouquinha coisa, né? Não, isso daí não é da cor. Desculpa, não é. Perdeu. Não adianta, não é. Errou feia agora. Ufa, gente. Ainda bem. Ainda bem. Vamos, vamos pro outro corredor. Ó, corredor de chips agora. E, Giovana, o que você tá escalando aí, Giovana? Filha, vem aqui. Faz outra vez na palhaçada dela. Morra, ela vai fazer a mentiração do novo dinheiro. Olha aqui. Olha ali. Ela tá rindo da nossa cara, juro. Olha isso, gente. Filha, o que mais você tá pegando aí? Meu Deus, gente. Eu quero saber o preço que vai dar aí, você acha? É mesmo. Eu tô preocupada. Eu tô preocupada que não... Nossa, olha o nosso carrinho como que tá. Amor, eu achei que não tinha cor laranja. Você achou que não tinha? Eu achei que quase não tinha. É, eu nem falei de nova cor. Você tá falando ainda pra daí ela se lembrar mais ainda. Que legal. Olha ela dançando a gente, amor, debochando. Meu Deus! Que isso? Não, não, não. Eu não vou mais deixar você vir no mercado fazer desafio, tá? Gente, eu acho que aqui nesse corredor, amor, não tem nada. Ai, não tem aqui. Verdade. Não, o que que é isso? Gente. Eu virei as costas pra menina. Eu virei as costas pra ela. Olha ali, pai. Não, né? Vamos ter que levar até produto de limpeza. Eu nem uso esse produto, pai. Filha. Não, amor. Não, não. Ah, isso é brincadeira. Que isso? Ela só ri, cara. Ela só ri. Juro. Eu mal descansei do outro corredor, pai. Eu tá pegando... Nossa senhora, você vai cair, minha filha? Tá pegando chocolate? É, tem ali embaixo. Não, você ainda ajuda, né? Falou, tem embaixo. Tem embaixo. Tem mais. Pode pegar mais. Olha aí, filha. Você nem gosta desse chocolate. Não adianta pegar uma coisa que você não gosta. Para de dançar pra mim. Para de dançar. Eu fico estressada. Gente, olha isso, cara. Ela tá dançando. Giovana, deu, né? De hoje, de gastar pra nós, né? Deu, né? De gastar, né? Deu? Vamos pro caixa? Olha aqui, pai. Olha essa bateada dela. O que é isso? Socorro. Tá bom. Amor, quem vai gostar dessas coisas laranjas? Ai, não sei, amor. Só sei que nossa cabra vai ficar toda laranja. Continua dançando, menina. Continua. Ai, não. Meu Deus, pera, não. Acabou, a gente... Faz chorar. Filha, vamos devolver? Vamos devolver? Vamos devolver? Deu, né? Acho que você já pegou bastante. Não precisa de mais. O papai te ajuda. Meu Deus. Oi, filha. Não, filha. Eu não gosto desse café, filha. Eu tomo de outro. Na verdade, nem com café eu gosto. Eu gosto. Meu Deus, pai. Ela tá encostando de propósito. Ajuda ela, pai. Senão ela não vai conseguir. Ela vai derrubar tudo. Gente do céu. Pra que tanto café, minha filha? Eu não tomo tanto café assim, não. Amor, esse café é bom. Não sei, amor. Peguei. Para de dançar, debochando. Eu vou chorar. Ai, meu Deus. Eu amo esse chocolate. Só que ele é muito caro, pai. Ele é muito caro. Vamos tranquilizar, mamãe. Um pouquinho menos, né? Gente do céu. Mamãe, como é que ela vai descobrir logo a cor? Eu vou ser rico. Ela só pegou um e deu certo. E aí, ela começou a pegar várias coisas. Agora, ela tá esperta. Eu não consigo mais fazer esse desafio com ela. Ah, não. Ela foi lá pra lá, cara. Não. Gente do céu. Juro. Você parece que o desafio ficou mais legal assim? Me falindo de uma vez. Então, quando ela não entendia, daí ela não pegava tudo. Porque agora, ó, não tem mais história. É tudo que ela vê pela frente, ela pega. Eu já liguei a câmera nessa fileira, porque eu tenho certeza que ela vai me dar um estrago aqui. Não. Filha, vamos pra frente? Não. É sério. Esse era o arctório. É laranja. Meu Deus. E agora é laranja? Eu sei, mas não era laranja o desafio. É laranja. Quem disse que era laranja? Era laranja, papai? Não era. Não sei. Meu Deus do céu. Agora, gente, eu acho que aqui ela não vai pegar nada. O meu cachorro. Porque ela nem cachorro tem. Como eu tava falando aqui, ela nem cachorro tem, então não precisa. E aí, a gente ia colocar nessa caixa. Ah, porque a gente vai ter um cachorro, entendeu? A Sky vai voltar. Mãe, eu pego muito grande. É, mas você quer mesmo levar isso daí? Vamos comprar uma carreira com a toa, um cachorro? Tá. Vai, eu não vou mandar em você. Mas deu, né? Deu? Não vou me encostar mais. Não vou encostar mais. Tá bom. Tá ótimo. Olha ali, gente. Só coisa laranja no meu carrinho. Senhor. Eu nunca vi tanto laranja na minha vida. Você já viu, pai? Não. Não faço mais essa cor. Não faço mais. Olha lá, ela tá toda feliz girando. Gente, vamos pra último corredor, tá? Porque eu não vou mais gastar meu... Eu já tô vendo, ó. Gastar meu dinheiro com essas coisas laranjas. Gente, o seu adivão pegou um monte de milho de filha. Isso aí não é saudável, não? Vamos ser saudáveis? Vamos ser saudáveis? É isso, minha gente. Esse foi o resultado do carrinho. Tá bom? Amor, você vai comer milho? Eu vou ter que comer, né? Eu não gosto muito... Filha, esse aí é laranja, pai? Ah, ele é laranja. Ele é um laranja clarinho, mas ele é um laranja. Vamos sair desse corredor. É, vamos sair, vamos sair. Vamos despedir do pessoal e vamos pro caixa, porque eu não tô aguentando mais. Gente, eu juro pra vocês, todo mundo que tá olhando o nosso carrinho, amor, tá ficando abismado, porque tem tudo laranja. Imagina. Porque tá chamando atenção. Tá chamando atenção no mercado. Eu nunca imaginava que tinha todos os produtos. Laranja, você achou que não ia ter? Eu achei que não tinha. Pois é, tem bastante. Olha aqui, olha aqui. Ainda bem que já acabou, gente. Encerramos. A Diva é super feliz que tá indo pro caixa com o carrinho dela. Bom, gente, foi esse o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ir agora pra o caixa pagar tudo isso aqui. Olha isso, gente. É muita coisa, né, filha? Você me deu um gasto, tá? Você me deu um gasto hoje. E eu vou... Manda no beijo. É isso. E eu vou deixar aqui na tela. Vocês já vão ver quanto que eu gastei. A gente gastou no total, tá? Com essa brincadeira que eu não gostei muito. Tchau, tchau!